Diamante tem diamante 1, 2 e 3, ou diamante é diamante, tá bom? E diz além daí que se você pegar 9 mil e poucos pontos aí, você pega um rank novo aí, Red Blood, um negócio assim. É verdade? Não sei, mas pode ser. E ninguém tem ainda. Então, teve um print lá no Reddit, mas eu não... Por que eu procuro? Vou dar uma gulgada aqui. O que? A patente... A patente... É fake, é fake? É fake, acabou? É falso. Corre, galera, eu nunca perdi nesse mapa aqui. Aí, galera, eu queria deixar vocês tristes, não. Ah, travou, Toddyn, sério? Porra, Toddyn, toda a gente. Travou, mané. Puta, eu não tenho nem o... É porque tu fica... Tu não pode mexer enquanto estiver no menu, Toddyn, tu tem que ficar no jogo, mano. Eu não tô minimizando o jogo, Stereo. Não, tá mal configurado essa porra aí. Não, aqui você entrou, mano. Aqui você não caiu, não. Eu tô no jogo o tempo todo, tá travado. Não, mas crachou, crachou, crachou. Não, Stereo, vem com nós. Eu acho que você vai ter que dar um T-Jash ali na frente da garagem pra explorar o choque. Você explorar os choques e eu faço o buraquinho pro Drizzer. Por isso que conta todo mundo, tá? Maravilha. O container biológico foi localizado. Nossa, mas o que é esse TEL hoje? Esse maluco é muito chato, mano. Quem que é? O maluco é muito chato, esse TEL. Ah, tá ligado. Chato de bom ou chato de falar... Chato de jogar bem. Chato de jogar bem. Aí, me vi no negócio. Eu dei log off, sem querer. Inserção em 10 segundos. Puta, que pariu. Vai marotar, abriu a janela aí. Faltam 5 segundos. Dá cara rápido, não. Prossiga até o container biológico e proteja-o. O jornal do banheiro lá, hein, mano. É a da direita, né? Tá tudo fechado. Não, é a da direita, é a da direita, sério. Aquela lá que não dá pra ver. Não, todas, todas, todas. A da direita. Ai, ó. Como assim? Eu tô tomando aqui marotado, ó. Fudão. Quase tomei no cu, mano. Abastar da zona de explosão! Olha, eles não reforçaram a direita, da garagem. Oba! Mete aí, Ash. Mete aí, Ash, tá? É rápido. Pela vez eu tô lembarotado. Não sei da onde é, mano. Mano, dá um... Ah, na porta embaixo do banheiro. Vai sair, vai sair, vai sair. Aí, Jabuti. Ali, ali, ali. Peguei. Boa. Pegou? Peguei um. Boa, boa, boa. Jabuti pegou o outro? Pegou. Nossa! Nossa, que focaram! Ah, velho. Qual a graça de jogar isso aqui, velho? Vamos jogar, sei lá, um jogo mais difícil. Oê, vai voar. Ah, morri, velho. Não vi nem, não. Não, tá longe. Lá do fundo, atrás do carro. Mas não tinha visto o cara ainda, não. Pra mim, não tinha aparecido, não, velho. Ó, e tem o Bandit colado aí na garagem. Calma aí, rapaziada. Eu vou dar um averiguo aqui, humilde. Bandit tá colado na garagem aí, querido. Bandit tá aí, Bandit tá aí, ó. Na esquerdinha aí. Tá mesmo. Cadê aí, Drizzy? Ah, eu ia fuder o Bandit ali, mas não deu. Quer que eu abro o resto, Drizzy? Abre aí, abre aí, sabe. Abre tudo aí. Pegar essa porra. Só cuidado. Vai, falta um, falta um. É o Bandit, tá lá na garagem, né? Nossa, tio. Peguei. Ô, Tadinho, continua fora, velho. Qual foi, mano? Não teve você não, pô. Tem triste agora. Aí, vou embora. Ah, ele sai mesmo, tá ligado? Ó, G4. É bom, fica aí, fica aí, pô. Esse Garcia tomou uma boquinha, mano. Que ele tava com lag. Quando ele tirou a cara, ele morreu. Aquela porra de sul ali, sei lá. Se é sul de suelen ou sul de sujo. Mas é, ele tomou um bocão, mano. Drop shot, manda foto. Sou de suelen ou sul de sujo, caralho. É, mano. Sou de suelen. Ou de suzana. Ô, na moral, velho. Esse mapa aqui tem meus carinhos, Tadinho. Que nome masculino começa com su? Suzana. Suandir, mano. Suelso. Suzana. Suelivan. 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 Jaiminho, Jaiminho. S e João. Tu cablera. Suicida, maluco. Sodré. Suicida, maluco. O Suda. todo mundo esqueceu do sonda eu estou em cima caindo velho pelo amor de deus ajuda nova gravação a gente vai ver umas 30 pessoas aqui lá está tudo e a gente está dentro do local e quer colar no over toque mano o aluno o cara eu achei na hora do dia giros de pressão a me pegou aqui Jabuti, Jabuti, Jabuti Ah não, Drizzy, tu não ia mudar Tá pegando, tá pegando, tá que trola Ó, tem banheiro aí, Jabuti, Jabuti Ah não Essa foi, essa foi uma perda Sabe o que que fodeu? O Jabuti cai lá em cima Todo mundo saiu desesperado pra te salvar Não, e eu vacilei, mano Dá pra ter matado aquele cara de fácil Ô Jabota, contra esses cara e nem tenta marutar, mano Os caras jogam bem pra caralho Tranquilo, tranquilo Eu fui, eu fui correr de pistola lá pra te salvar Aí de frente com a Ashe, mano, com a pistola na mão Não deu pra fazer nada Vem de ban aqui, ó Todinho, eu vou de, ah não Ah não, ele tá entrando mais, eu vou de técnico, pode ir de ban Vou de iguana Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu vou lá colocar um climber no banheiro Vamo lá colocar um climber no banheiro Su de sua mãe Vamo lá Só toma cuidado É Pati, toma cuidado, Pati Pega o casaquinho Tá frio, gente Não confia estranho Não aceite doce de ninguém Só do Bilbo Doce Perdi meu droninho Ah, mané! Me escamou! Ih, vai marotar lá em cima! Cuidado! Marotar! Marotar! Dona! Smoke! Desço! Cabrinha! Aí, galera! Eu queria falar nada não, mas eu tava mirando na casa errada! Beleza! Você já tava mirando! Lá na tua casa ali, ó! Tô louco, calma! Cadê ele? Ah, não para, velho! Cê não... Cheguei! Matou, matou! Matei! Pegou o Benji! Vai, vai, vai! Joga a Tete aí para o Jabuti! Pera, 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 pera! Ô, ensina ele, mano! Para pegar o Cover Drill! Ensina ele a estourar! Vai, vai! Foi todo! Não, não! Ao contrário! Ao contrário, Jabuti! Não! Não! A outra já bota! Agora você... Vai, vai! Vai, vai! Ah! Ruxou, ruxou, ruxou! Não viram? Não, vi nada aqui! É no escritório! Tomou um, tomou um! Peguei! Em cima! Ah! Brigado o que, Cauê? Normal, 363! Macho! Ahh! Eu pensei que ela subiu, mano! Tá mutado, Cauê! Vou abrir as quadras aqui! Ali no A! Eu tô à direita aí, ô Jabuti! No final da... Nossa! Caraba! Ah! Matei, matei! Desculpa! Eu não consigo enxergar nada, mano. Tá aqui, ó. Marotou, pulou, vai pra aí, ó. Vai aparecer. Caralho, já bota ali em cima. Mano, fica muito difícil esse drone. Ele fica infinito, velho. Son in Blaine, clever son in Blaine em cima. Isso é muito bom. Son in Blaine, clever sim, son in, clever sim. Gente, não marota não, joga safe, velho. Qual é, mano? É, que é o botinho aí, mano. Eu não sei jogar. Que que é safe, mano? Isso significa rushar, não é, velho? É, é só porra mesmo. Vai lá, só que dessa vez não cai. Morre direto, filha da puta. E se cair, dá uma bala na boca, né, mano? É, eu vou te matar se cair agora. Ó, eu dei um bocão, né? Também deu. Olha o rapazinho, o pacote tá no... Turn around... Basta jogar as cameras, né, filhão. Eu acho que vou jogar de cara no controle biológico. Caralho que agresseu. O cara não joga uma coisa, joga em algum HE. Que foda. Mare de reforçada! Dez segundos restantes. Porta reforçada! Cinco e contando. Ativando o jammer. Carregada! Rapaziada, eu nunca perdi esse mapa aqui, velho. O Yo-Kai tá pronto. Mano, se a Etch não está nas costas agora, né? Eu tô olhando as costas agora. Tem que se pegar a fralda ali, mano. A única vez que quase deu ruim... Foi em campeonato, mas não tem problema. Em campeonato pode. Nossa, lembra da hora desse mapa aqui no campo? Eu lembro, mano. Eu ficava aqui, só dava balinha, mano. Os rounds duravam 12 segundos. Tô perdido, velho. Mas em cima aqui já tem milhares, já tem milhares. Um Lúcio? Descendo eu peguei. Porra! Foi aquele Lúcio lá do vídeo? Tem que caminhar na frente da garagem aí. Que eu tô aqui cercado, senão pega a V. Tem drone aqui, tem drone aqui. Aqui, ó. Tá vindo aqui. Acertei ele, acertei ele lá fora, mano. Boa, Driss. Ele tá dando uma outra academia. Não! Tem mais um, mais um ali. Eu ia matar o Thermite. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Na esquerda. Até matei já o gorila. Vou dar uma academia aí, ó. Sério, isso aí. Eu tô bilhado, hein. Driss, tá vendo esse buraquinho que tem na sua esquerda aí? Aí mesmo, pra direitinho ele tá. Ah, tem buraco aqui, caralho. É. Aí mesmo, pra direitinho. Ó, cê escutou ele me cantando, Thermite? Tá cozinha, tá cozinha. Cozinha ou pra ti? Matei, matei, matei. Um da cozinha. Boa, boa, boa. Cadê o outro? Aí trolou, aí trolou. Tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Ele entrou na esquerda, ele tá na esquerda, ele tá na esquerda. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. Tem que focar no magatão, hein. Certo, certo. Direito, direito agora. Boa, boa. Nossa, eu trollei nessa hard, mano. Pô, o Doc é muito gordo, velho. O Doc é muito gordo. Eu fui dando um monte de resistência, velho. No pezinho, no pezinho, no pezinho. O cara só ter continuado mirado naquele filha da ponte. Mas assim que é bom, assim que é bom, mano. Tá muito fácil. Demora pra caralho pra andar mesmo, velho. Pô, agora é ganhar e acabar, hein. Eu queria deixar o Potip matar ele aí. Pega aí, pega o Potip. Tem ninguém termite. Um termite, um termite, um termite. Não? Realmente? Tem que ir, mano. Relaxa, Mopiton, relaxa, Mopiton. É, eu tô tranquilo. Pega aí, mano, pega aí. Eu também, mano. Eu também, mano. Eu quero chegar em enquanto que dá pra chegar no MD-10. F***! 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 Dá pra chegar em enquanto no MD-10. Matei. É, Platina 3. Platina 3. É, eu vou chegar aí mesmo. Lógico. Garagem mesmo, hein. F***! Dalai matou o Lúcio. Cadê o Dalai? F***! F***! Vou deixar um drone no escritório. Lá embaixo mesmo, Fabi. Vou deixar meu drone aqui pra ver se ele vai marotar. Você vai deixar meu drone aqui pra ver se ele vai marotar. Você vai deixar meu drone no escritório ou estádio? Não, banheiro. F***! 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 Aí, vai marotar aí, velho. Já vi o cara subindo ali, mano. Ele tá ali fortificando a cozinha. Não marca não, não marca não, não marca não, mano. Vamos tentar... Não ruxa não, é. Dá uma olhada nos drones antes. Não sai correndo não. Calma, perigo. Perigo humilde assim. Para dentro do container biológico... Cuidado, cuidado. Vai mirando tudo já não. Todos os drones, os drones da cara. Lá mesmo, lá mesmo, lá mesmo. Cozinha tá livre. Hospitório, olha. Maroto suíte, maroto suíte. Provavelmente vai pro banheiro, mano. Maroto suíte. Não, suíte não tem ninguém. Aí, pra ele trocar. Duíte 14. Barreira de espuma. Maroto suíte. Sua mãe é testemunha. E a sua que é testemunha de Jeová? Ô, louco, achei de droga. Ah, você não disse isso. Você não disse isso da minha mamãe. Ó, tá aqui ó. Não tem choque não. Pode vir, pode vir. Ficou em mim, mano. Não, mas vai tá... O... A gente vai queimar, mano. Passa me fudir. Tá bem, tá bem. Ó, ele tá tentando queimar. Vai, dele. Ah... Como que... Mano, como que... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, abriu. Tá na esquerda, tá na esquerda do buraco. Tá na esquerda do buraco, Bench. Vendo que eu te desci. Pera, senta aí. Ah, marotada, 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 marotada. Ah, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Pode ser, não pode ser. Não deixa eu me pegar. Na moral. Fica aí, fica aí, não se mexe. Não se mexe, não se mexe, cara. Tem que matar um soldado que tem... Tá lá ainda, tá lá ainda na porra do escritório, Val. Nossa, que filha da puta. Ah, deve ter jogado o cara. Mas o macacão vai atrás dele, vai pegar ele. Cuidado que ela tem seu quadro, mano. É doceiro. Aquele boom? É. Não. Não existe 3x0. Todinho, dá a volta por fora aí, né? Desistiu. Passa a vai estéreo. Ó, jogou câmera, jogou câmera. Ó, Todinho, a câmera tá indo pra câmera aí. Em cima, em cima, em cima, em cima. É azul. Azul, Todinho. Onde você tava mirando, Todinho? Onde você tava mirando? Aí, ó. Tem que levantar o estéreo, gente. Levanta, levanta ele. Não, não dá pra levantar ele, cara. Ah, vai dar tudo de novo. Ela tava vendo na câmera. Não, o cara tava na... Na varanda. Um agente aliado, o restante. Ó, vai sair na direita, vai sair na direita. Vai sair na varanda lá em cima, mano. O cara, o mais é que saia. É tua, Jabota, é tua, Jabota. Os dois dentro e ela lá em cima. Facinho. É teu. Eles vão atrair de novo lá pra baixo. Nossa, que filha da puta, mano. Nossa, saiu do chão isso aí, hein. Graças do Deus, eu tô enxergando nada, moleque. Vou tentar rocar aqui o prendo aqui. Vou tentar rocar aqui de novo e foi. Aí, aprendi uma questão aqui, vamos lá. Agora ele vai... Vamos matar. Vamos ganhar agora defendendo e acabou, hein, mano. Caralho. GG, galera. GG, valeu aí. Essa eu não tô conseguindo jogar, não, mano. Eu tô horroroso no ataque. Tá prendendo alguém aqui, mano, na escada. É. Não tô conseguindo rocar por causa do escudo. Ah, puta que pariu. Eu tô enchendo a live dos caras de palavrão? Acabou? A gente saiu do canal, é isso? Não, pode mexer. Ah, como se esses caras não ouvesse palavrão. É, vai tomar no cu, filha da puta. É, seu bobo. O meu canal é de Minecraft, se não pode. Proteja a sala. Precisamos proteger. Eu acho que eu fazendo aquela série lá, estuprando bebê, usando droga. É, vai matar um soldado dele. É, vai matar o teu porro. Tá ativando o time. Ó, tá vendo o gorilão. Vamos prender ele aqui, ó. Porra. Puta. Ah, peguei aqui o... Soldado. Agora foi aquele soldado. Agora é só... Calma. Eu ainda quero saber como que é que ele é que destruiu o meu... Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Meu parabéns, seu netchat com... Vou atrasizendo. Netschat? Netschat mine? Netschat mine? Vai morrer, vai morrer. Uh, vai morrer. Uh, uh, vai morrer. Vira contando. Oi, cruzão. Os inimigos não localizaram... Você pode fugir, mas não se esconder. Errei mais uma vez. Ei, meu. Boa. Nossa, na cara dele, mano. Ô, Jabota, tá de shield direito ou eu boto? Já boto, aí é muito manjado. Tem uma caixona. Manjado do nada, na minha mão não é. Gamer preparado. Peguei essa porra. Falei pra você que não era o papito. Já era. Não dá mais pra pegar, não. Porra, papito, respeita. Blackbird lá na frente, não. Ciba na morsa. Tô não, tô não. É do que? Bumbinha? É. Corredorzinho aqui é meu da vertical, hein. Joga aqui, ó. Joga aqui, Jabota. Joga uma bumbinha aí. Clever. Foda-se. Foda-se. Ainda eu nunca entendi pra que serve aquele avaliar essa partida. Em cima do negócio, em cima da casa. Avaliar a partida, se ela foi boa, porra. Tipo, você perde, você vai achar que ela é ruim. Ô, bugou, velho. Não, mas você coloca que foi ruim. É hora de acabar com ele. Você coloca que foi ruim. Mas é tão ótimo. Se você perdeu, é lógico que ela foi ruim. Tá vindo um drone, tá vindo um drone. Então, eles querem saber quantas pessoas perdem e quantas ganham, porra. Eles sabem, cara. Não, mas na forma de rage, entendeu? Tipo, ah, eu perdi um, mas não tem problema. Foi super legal tirando os bagunhas. Não faz sentido nenhum aquele. Eu sempre achei que era pra avaliar em ping, em relação a... É, mas é ping. É, na real é qualidade. Já me viu aqui, já me viu aqui. É, pra você avaliar. É, pra você avaliar condições. Tanto que finaliza o Macau no Skype. Ó, achei, achei Blackbeard. Tá onde? Tá na frente do quarto das crianças, lá na sacadinha. Patif, não me assusta, é desgraçado. Blackbeard morto. Eu vou continuar nessa zona. Boa, Patif. Boa, Patif. Eu te eixo só. Testa um agente inimigo vivo. Iiii, papito! Tomou el bocazón del capitón del motherfucker, 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 motherfucker. Tá indo de mim, Andrés. Aí, tiraram, tiraram na... Ela tirou na... Foi eu que tirei, mano. Trolei você. Ah, foi tu? Ai, caralho, filho da puta. Mano, eu não tô conseguindo agachar nem deitar, mano. Bugou essa bagaça. Ela tava... Cuidado, hein, mano. Aonde? Aonde? Não! É lá meu, é lá meu, mané. É lá onde, gente? Nesse quarto. Na construção, na construção foi pra escada. É isso aí. Eu tô na escada. Tem câmera. Ela tá presa, ela tá presa. Não tem ali, mas tem ali, Pati. Vem aqui. Só mais 15 segundos. Ela vai vir na janela. Entrou, Fipa. Entrou. Entrou não. Tô lá. Cinco segundos. Estão pro lado. Solado, solado. Mano, meu coração. Pega no meu pau, pega na minha piroca, pega no meu cu. Eu tô acostumado que é Y. Nossa senhora. Esse cara tem som, mano. Acho que eu vou pra colar aqui na doida. Não dá remake não, mano. Quero pegar uma coisa pra beber lá. É, vamo aí. Sem remake.